Fazer acontecer, lutar e conquistar Não tenho a fé pra caminhar Que assim eu vou Oh, 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 oh De alma em coração A vida não é brincadeira, não marca o roubeiro Eu cheguei pra ficar Acredito que tudo tem hora Tem o seu momento e tem o seu lugar Pois errar faz parte, evoluir é arte Basta acreditar, depende de você Basta acreditar, depende de você